Música Não seja demônio, escuta o que eu te digo São vários os sintomas da malária, deves respeitar Se antes de febre não despreze, tem coisa aí E o melhor site pra isso é o hospital E não importam as pessoas que estão à frente, tenha paciência Dores de cabeça e vômitos, põe na consciência Que são os suficientes pra acabar com tua lei Aprevenção, poxa, o melhor remédio Vamos todos juntos limpar todos os lugares De gás bem sujo como água estagnada Escuta, minha irmã, põe o sangue da língua Usando a rede prevenimos a malária A rede mosquiteira repele e mata mosquito A rede mosquiteira não foi feita pra pescar Mas sim pra prevenir a picada de mosquito Família, amigos, todos da comunidade Vamos usar a rede, de remédio, da vida mede, de vida mede Como a prevenção da malária A rede não incomoda não, mas ela só ajuda irmão Usar a rede todas as noites E se previna dos mosquitos Mosquito não é brincadeira A prevenção é melhor remédio Vamos dar-nos doce a malária Vamos dar-nos doce a doença Stop, 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 stop A malária Stop, 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 stop Essa doença Preste atenção, meu irmão, vi falar-te sobre a malária Se assiste uma coisa estranha, quase logo para o hospital Eu estou a falar de náuseas, dores nas articulações Falta de apetite ou profeta as compulsões Não se deixe levar, quase logo ao hospital Tem seu prato favorito, mas não quer ir se alimentar O que será? Levanta-se e vem fazer o teste 24 horas depois ou antes se puderes A malária é uma doença provocada pelo mosquito Por causa da malária muita gente falta escola A malária diminui todos os nossos rendimentos Assim é que não sabia Quase meralhe das mortes No país onde eu vi essa doença Essa doença afeta toda a gente Principalmente é Moçambique Toda a gente tem risco da malária Mosquito não é brincadeira A prevenção é melhor, é médio Vamos dar-nos doce a malária Vamos dar-nos doce a doença Stop, 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 stop A malária é só, stop, 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 stop Essa doença Escuta meu irmão, para a prevenção Existem muitas formas como exemplo do dragão Irmão, fiz em tenda, é bom se prevenir E repina os mosquitos com a pulverização Pregrada, sintomas de malária Convulsões, diarreia, escala frio Baza hospital, te fazem uma análise Te dão todo tipo de compromisso Atenção, mulheres grávidas devem ir ao hospital Existe proteção para si ou seu bebê Como vens, tratamento aqui tu tens Base no hospital, sei que tu és jurofente Se teste, escuta o médico Tinha o teste, cumpre com a receda Sei que viver é o que tu queres Medicamento não é uma cena pra guardar Toma tudo conforme, aceita a recomendação Se não cobre o tratamento, a malária, volta cá Mosquito não é brincadeira A prevenção é melhor, é médio Vamos dar-nos doce a malária Vamos dar-nos doce a doença Stop, 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 stop A malária Stop, 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 stop Essa doença Mosquito não é brincadeira A prevenção é melhor, é médio Vamos dar-nos doce a malária Vamos dar-nos doce a doença Stop, 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 stop A malária Stop, 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 stop